A EXPLODE Tudo errado Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo de vlog Oi Mano Onde é que eu tô? Simplesmente Eu tô No alto Bom galera, é Eu tô aqui No alto, não sei porquê Pra mim isso aqui é um lugar Preservado Pra quando não tiver merda nenhuma Pra fazer Bom, é Tenho que falar um pouquinho mais alto Assim vocês não vão me ouvir desgraça Hoje Eu tô fazendo esse vídeo mais pra falar Das coisas Mais pra mostrar o Meio dia mesmo, porque tá uma bosta Merda Eu vou Vou tentar gravar Eu vou tentar gravar esse vídeo até de noite Não, claro Que não vai ter tipo Cinco horas de vídeo Não Eu vou gravar algumas partes Grava lá e E bom galera Assim Um É Teve um dia galera Que eu tava mexendo no youtube E Eu acho que eu tava querendo baixar alguma coisa Sei lá Agora não lembro Que Eu entrei num link E depois É O Google Chrome Acabou me enviando Pra outro link Que Que era o link do youtube Que tava falando Que Um O meu vídeo lá Que faz muito tempo Que eu Comi cola Sim Que eu fiz o desafio De comer cola Nossa Bem galera É Aquele vídeo Foi excluído do youtube Porque É Porque como Era cola Aquilo É Não é recomendado Para fazer em casa Né Então Né mano Youtube Vai Excluir Mas eu achei bem Bem estranho Porque demorou muito tempo O youtube Fazer isso Porque Assim Eu virei Meio que parceiro Do youtube É Assim Tipo Ele agora Permitiu Sabe É Botar capa de vídeo Se eu quiser Monetizar meus vídeos Eu Deixo lá Porque assim Vem os cara E bota comercial No meu vídeo Então Eu achei bem estranho Passar Tanto tempo E É Passar tanto tempo E os cara Só excluírem Agora Sabe É verdade E galera Eu completei Doze anos Eu vou Também galera Eu vou comprar O jogo do Dragon Ball Do Kai Não Eu vou comprar O jogo do Dragon Ball Xenoverse 2 Galera Que dá pra você Criar personagem É legal pra cacete Uhul E Sério galera Hoje eu ainda vou sair Eu vim na praça Aqui do meu bairro Daqui a pouco Eu vou gravar vídeo Lá também É Talvez eu compre lá Uns jogos Lá de PS2 Eu vou tentar Achar mod Né De jogos Porque Lá tem uma vendinha Que Tem alguns jogos Que são Piratas Que Né Eu vou comprar Lá e vou ver Né Se funcionar direito É sorte Se não funcionar É porque É pirata E bom galera Agora eu tô em dúvida Como eu vou descer Dessa bodega Aqui ó A câmera Provavelmente Deixou tudo Embaçado Né Porque tava tudo Tá tudo Desfocado Agora ficou uma merda Bosta Como eu vou descer daqui Eu não sei como eu vou descer daqui Porque eu sou burro Ai que burro Consegui descer dali Tá Consegui descer Daquele negócio Do sol O sol tá pegando a minha cara Eu vou sair daqui Olha só gente Eu acho que eu nunca mostrei ele Pra vocês Mas aqui galera Meu gatinho O O Febrinho Por que Ele se chama Febrinho Porque assim galera Meu pai Ele tem O meu pai Ele tem um apelido De Febre Não sei por que Mas Tudo bem E O meu pai É muito preguiçoso E E esse gato Também é muito preguiçoso Então botamos o nome dele De Febrinho Eita pomba Nossa Ele Vocês viram Ele veio aqui Minha esconde Desceu Nunca nem vi E aquela dali galera É a Lilica Eu também Eu acho que eu não mostrei ela pra vocês Tá Eita Ela é meio medrosa Tá Ela é meio medrosa O É Os dois ficam brigando o tempo inteiro Esse daqui E galera É O meu gato O Era o meu gato Velho Eu esqueci o nome Galera Eu acho que o nome dele era Tom É Eu acho que era Eu acho que era o Tom mesmo Que Ele acabou falecendo Né É Por isso que é Por isso que eu não Eu não recomendo vocês terem animalzinho de estimação Porque uma hora ou outra ele vai morrer Tá E você vai ter que sofrer Vai Isso é uma merda Então galera Sempre Sempre Possível Se vocês tiverem Um animalzinho de estimação É Cuidem bem dele Porque ele pode sair Alguém pode dar veneno pra ele Como foi o caso do meu gato Né O Né Do meu animalzinho Então Galera Tem que tomar cuidado aí E Até daqui a pouco Já volto Galera Jesus foi ali Ele foi derramar o seu sangue Eu não sei se Eu não sei se Vocês vão me ouvir aqui Galera Mas Assim galera Eu Já tá de noite Assim Tá aqui de noite É Já noiteceu aqui Galera É Tá um som aqui Pera Tem que estar aqui Bem Certo aqui Sério Não tá alto pra cacete Pera aí Mano Abençoou o nosso bairro Que declarou Que ele é Segundo Galera Eu acho que assim Tá melhor É Assim galera Galera Eu tô aqui De novo em casa Voltei E galera Sério É Pra quem Não entendeu nada Que eu falei Bem lá Na hora Galera Eu comprei Um Um Três jogos De PS2 Que sério Eu vou jogar demais Esses Que é galera Lego Batman Que É galera É Eu tenho medo Desses daqui Não funcionar Porque Porque vem tudo Assim ó Saquinho Tudo dobrado Assim Então não é tão Confiado assim Mas eu comprei aqui ó Lego Batman Não dá pra ver a capa Toda direitinho Mas é o Lego Batman Aqui Dá pra ver ó Lego Batman Playstation 2 Também comprei galera O jogo do Sonic O Sonic O Learjet Eu acho que Sei lá Não sei como é que eu falo Que é aquele jogo Onde o Sonic Vira aquele Meio que um Obisomem E também galera Comprei o jogo Do Toy Story Galera Que é um jogo Que Eu jogava demais Quando eu tinha Eu nunca consegui zerar Porque Eu não tinha Cartão de memória Galera Então eu nunca consegui zerar Na verdade Nenhum desses jogos Eu consegui zerar Galera Porque eu não tinha Cartão de memória Esse jogo Também eu vou jogar demais Então São esses Três jogos Galera Eu Já fazia um tempo Que eu não encontrava Nenhum desses três Nas lojas Eu ia nas lojas Aí Não achava E eu comprei Galera Numa Numa Barraquinha Assim mesmo Nas barraquinhas Galera Que vocês acham mais Jogos Assim Vocês acham Vários jogos Sério É muito legal E galera No começo do vídeo Eu falei Que eu fiz Doze anos Certo E bom E bom galera O canal Fez Três ou dois anos Porque eu não sei Como é que se conta Porque quando a gente Nasce É A gente fala que Nasceu com zero ano Vamos dizer assim Que a gente tá Meio que Evoluindo Vamos dizer assim A gente tá ainda Ainda tá sendo gerado Vamos dizer assim E eu não sei Como é que se fala É Sei lá Em aniversário de canal Não sei como é que é Então eu não sei Se É Se o canal Tá fazendo três anos Ou se o canal Tá fazendo dois Eu acho que é três Não sei Mas galera O vídeo vai ficar por aqui Obrigado Pela paciência De vocês De terem visto esse vídeo Na verdade Nem sei se esse vídeo Vai Vai ser grande Se vai ser pequeno Que Que ainda tem que editar Eu não sei Quantos minutos Teve cada vídeo Que merda hein E mano Talvez eu traga É Gameplay Desses três jogos Talvez Que É Eu não Eu não tô indo Tanto pra casa Minha avó Galera Porque A minha mãe Tá de férias E Eu não tô indo Mais pra casa Minha avó Então Eu não sei Galera Eu literalmente Não sei É Eu vou ver ainda Mas Deixa um like Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Ver também Deixa um like Que apoia muito O canal A crescer Nós chegamos Nós estamos Com Cento e quatro Iscritos Muito obrigado Aí Sério Continuam Compartilhem Se vocês caíram aqui De paraquedas Como os outros dizem Se inscrevam Se deixem um like Que é muito bom Compartilha aí Ativa o sininho Pra Quando chegar vídeo novo Vocês já Já sabem que Que Saiu vídeo Né E bom galera Tanto episódio Do bebê Mas E sonho Valeu Valou E fui Tchau 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 Tchau